Mergulhei as profundezas de um antigo disco duro, WD Element Series 3515B, produzido na Malásia. Um cheiro delicadamente doce e ácido parava no ar, ligeiramente fétido, mas ainda assim fresco, apesar de antigo. Cheiro de taça de cristal no fundo do armário. Cheiro de taça de cristal no fundo do armário. Cheiro de taça de cristal no fundo do armário. Cheiro de taça de cristal no fundo do armário. Tão logo aparecem e se vão sumindo. Há um momento de maior brilho, entretanto, no contato com nossos olhos. É quando as melancias têm as cascas bem verdes e brilhantes, ainda duras, até que começam a amolecer. Mas até que tenha sido dispersada em sua totalidade, todos os seus elementos, até lá, está ainda viva, apesar de já não estar saborosa. Há o meu paladar humano, moderno e ocidental. Mas olha, a melancia se dependesse de mim pra viver, que tal vida miserável? A melancia perece para muito além da minha vontade, dos meus planos, das minhas melhores intenções, dos meus mais profundos e dedicados cuidados. Logo eu, que queria no final de semana beber um suco mesmo gelado, assim com gengibre. Não deu tempo, não foi possível. Perdi a chance, apesar dos maiores esforços do Pingo Doce em proteger e preservar essa beleza brilhante em um papel filme transparente. Mas apodreceu. Mudorer 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.